Nossa, agora do ela, hein? Nossa, ele já começou com o monstrão, hein? Nossa, meteu fogo nele. Não, eu vou fazer esse gol, pra ele tirar a briga. Olha aí, Ismael, e daqui a pouco eu vou fazer. Agora você pula na parede lá, pra ver os dois botão. O que ele faz? Nossa, soco na cabeça. Tá indo bem. Tá indo bem. Quando foi ele lá, morreu. E eu acho. Não congelou. Chegou o... Zanguerp. Torrou ele. Virou torrada. Faz aquele golpe lá, dos dois botão, pra ver? Como é que é aquele... Nossa, aí, ó. Show, hein? Você viu, mano? Esse golpe poderoso. Poderoso. Já era. Nem eu tô fez, eu vou me arraio. Vixe, ele contra ele mesmo, hein? Agora você vai provar do próprio veneno. Tá tudo pegando fogo lá. Eu vou aqui, velho. Começo, eu vou aqui, ó. Toma! Você viu? Ele desapareceu, hein? Desapareceu. Eu tenho que aprender a fazer esse golpe, desaparecer, né? Da hora. Desaparecer. Mas não tá adiantando, você tá torrando ele do mesmo jeito. Mas não tá nem... Mais um golpezinho e já era. Vixe! Torrei, torrei. Ó quem vem agora, hein? Nossa, chegou na chicotada. Chegou na chicotada. Opa, e esse golpe? Opa, e aquele golpe? Lá, vem esse golpe aqui, ó. Ó o que ele fez? Qual o golpe? Eu quis daria de apertar o Y, que eu mandei o bem. Ó, ele tá fazendo isso com você. Já chegou o Homem-Aranha apanhando. O Homem-Aranha chegou apanhando. Nossa, ele te pescou, hein? De novo, hein? Só que agora você se defendeu, né? Eu sou, mas ele é feliz. Olha, ele defendeu também, mano. Ui, velho. Uma coisa que eu não tô fazendo, quando eu tô conseguindo mais soltar aquela teia de aranha. Você soltou uma da hora ali agora. Caramba! Dá por pouco, hein? Da parede, vai. Na parede, você só soltou essa da parede. Como é que eu vou dar parede? Nossa! Ele te matou no finalzinho. No finalzinho. Então, tchau! Tchau! Tchau!